Eu passo da bochecho até baixo se inveja Reunião das recalcadas, se derrete com as colegas Se enxerga, olha no espelho, pois eu tiro onda mesmo E para o seu desespero, imitar a sua meta É o bonde das boca aberta, olho de tander é mato Se joga, se descabela, e é sempre quando eu passo Descubre seu ponto fraco e o meu forte é brilhar Não vai perguntar o espelho que tu tem, pois ele quebra Tô passando, olha o bochecho Sua inveja só me fortalece E o hip hop da brindinha vai crescendo Quanto mais fala, mais ele cresce Nova música que ainda está em estúdios e é assim, ó Vem colar com nós, vem Que o bonde tá boladão Só no rasante, só que espanca, toca o batidão Vem colar com nós, vem Que o bonde tá boladão Boladão, boladão Cheguei E quando eu chego é pra dar esparro, se eu falo, se eu falo, se eu falo, se eu falo Toda pangurosa portando o kit na nave Eu e mais quatro novinhas, só menina de elite Portando kit, só as topas e pra dar condução As encalcadas se rasgam de verde, é porque somos atração Mas não se engane, não vem com lero-lero Com esse papo que tá doce de camara amarela Então não se engane, deixa de ilusão Acha que assim vai ganhar brindinha? Vacilão Vem, vem Vem colar com nós, vem Que o bonde tá boladão Só no rasante, só que espanca, toca o batidão Vem colar com nós, vem Que o bonde tá boladão Boladão Mas não tem pra vacilão É isso aí, pessoal Meu amigo, que show de bola, hein, Brandinha?